Que bela herança Deus me reserva Junto a Jesus, o bom Redentor Para alcançá-la, Deus me preserva De todo o mal, por grande amor Breve no céu, os tantos gemidos Receberão o reino e o poder Breve ociéis, por Deus escolhidos O bom Jesus esplandecer Próximo é o dia tão esperado Em que Jesus, o céu voltará O que encontro, tão desejado Quem for fiel, a Deus o virá Breve no céu, os tantos gemidos Receberão o reino e o poder Breve ociéis, por Deus escolhidos Vão com Jesus esplandecer É inefável, grande e supermo O galardão que vão destrutar Com Jesus Cristo, no reino eterno Junto a Deus, o céu voltará Breve ociéis, por Deus escolhidos Receberão o reino e o poder Próximo é o reino e o O Rei e o cair, de todo o reino Robinho, por Deus escolhidos Ó, com Jesus esplandecer Ao seu descanso Deus te convida Oh minha alma Ouvir em Deus Oh minha alma Por que te abates Em Deus espera Nos teus combates Se entre males Tu te rebates Em Deus confia Ele é fiel Porque minha alma Estás aflita Deus te consola Verdifica Somente e guarda E santifica Ser firme Em meio Que é fiel Figor e graça Só Deus consegue Ouvir em Deus Confesso Ouvir em Deus Ouvir em Deus Ser minha alma A Deus fiel Deus é o sustento Ouvir em Deus Ouvir em Deus Ouvir em Deus Ouvir em Deus Ao voltar com grande glória Jesus Cristo Jesus Cristo Ouvir em Deus 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 O Senhor cuidará, sempre belas e brilhantes, Ele as nos levará. Somos joias preciosas, o tesouro do Senhor, Somos belas e formosas, Somos joias de valor. Revestidos de pureza, caminhando em amor, Aguardemos bem atentos o retorno do Senhor. Somos joias preciosas, o tesouro do Senhor, Somos belas e formosas, Somos joias de valor. Fiel Salvador é Jesus, o meu Rei, O meu poderoso Senhor. Estando em perigo, refúgio terei A sombra do meu Redentor. Estou abrigado em meu Salvador, Nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entranhável amor, Amor que não posso exprimir. Amor que não posso exprimir. O nome Jesus, o Senhor me chamou, Minha alma preciosa alié. Com seu grande amor, ele me estimulou Firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entranhado o amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir A fúria das águas jamais temerei Jesus me dará sua mão Passando no fogo não me queimarei Com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entranhado o amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Foi grande a tempestade Que não mais se levantou Ondas cobriam o barco E a todos temor causou O mestre estava dormindo Foi despertado então Pelos que a ele pediam Socorro e salvação Ao seu mandar santo e divinal Mas seja em vós Ventos que mares se aquitarão Mas seja em vós Convos Convosco está o Senhor no mar Portanto com fé vós defesemar Pois ele está pronto a vós salvar Tem de paz Tem de paz Mas só me acessam de encabelar Mas seja em vós E prendem o vento Jesus aquietou o mar E ouvi grande bonança Diante do seu mandar Nas provas e na tormenta Nele deveis ter fé Perto está vosso mestre Que bolo de tudo é Ao seu mandar santo e divinal Mas seja em vós Ventos que mares se aquitarão Mas seja em vós Convosco está o Senhor no mar Portanto com fé Portanto com fé vós defesemar Pois ele está pronto a vós salvar Tem de paz Tem de paz A sonda cessa de encabelar Mas seja em vós Mas seja em vós Seja em vós A sonda cessa de encabelar